Falando sobre o IBGE, essa mudança para Márcio Poshman para comandar o IBGE, essa foi uma notícia também que foi dada nessa semana, uma notícia que foi dada antecipadamente pelo ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, ele que mais uma vez antecipou uma notícia antes de ser anunciado. A ministra Simone Tebit, do Planejamento, disse que foi pega de surpresa, que esse anúncio não seria feito naquele momento, que esse nome havia sido cogitado, mas ela disse que esse anúncio sobre o nome de Márcio Poshman ainda não seria feito esse anúncio e que o ministro Pimenta teria se antecipado nessa divulgação. Na entrevista aqui para a gente no Metrópolis, o Haddad falou já como se o Poshman tivesse nomeado. Ele não falou no terreno da possibilidade, a gente perguntou para ele sobre o que ele achava do nome do Poshman, da atenção que havia sobre essa coisa, se a Tebit podia vetar ou não podia vetar, e ele não tratou da possibilidade de não ser Poshman. Não à toa, algumas horas depois, poucas horas depois, o Pimenta fez a declaração. Mas é o que eu acabei de falar na última explicação, não era para ter surpresa, o cargo é do Lula. Claro que a Simone Tebit, ela tem o direito, se não tiver o direito, é melhor deixar o governo de dizer que ela não acha que é o melhor nome. Agora, a partir do momento que o Lula fala é o nome, não tem o que ela fazer, ela tem que aceitar e conseguir trabalhar com o Márcio Poshman e ele a mesma coisa com ela.